Música Seja bem-vindo, eu já falei com meu amigo João Magalhães, meu amigo Shiryu, Tasso, é... Quem é esse? Olha, rapaz, a história é longa. Shiryu é um cavaleiro do Zodíaco poderoso, é o mais poderoso de todos. Ah, é? É o cavaleiro de Andrômetra. É o que comanda tudo. O Dia News também é aqui. Não, eu vou dizer o que o Renato está falando aqui, não, eu vou, eu falo. Meu amigo Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo também, é um prazer tê-lo aqui. Olha, falando em Tasso, nós tivemos uma triste constatação hoje, rapaz. Teve um pequeno problema de abastecimento, né? Houve um problema de logística e aconteceu isso aí que você vai ver agora na tela. Coloca aí na tela, por favor. Vamos lá. Mesa do Tasso. Acabou o chá verde, ó, acabou. Aí ele está indo pretinho mesmo, viu? Olha aí a mesa do terno chique. Olha, aí é o seguinte, você vê que o chá verde, por um problema de logística, acabou, né? Mas aí, para não perder o fluxo, o Tasso teve que investir no pretinho, no cafezinho. Não teve jeito. E no final ali, aquele terno que ele está usando agora, obviamente, você viu aquele terno de corte italiano, que não é qualquer um. Agora, todo mundo no Piauí conhece o Tasso como nosso touchê. E aí ninguém entendeu porque que dessa vez foi xiriú. Tem como mostrar a imagem aí, ô Fabrício? E frisar no copo, no copo, para o nosso telespectador, a telespectadora perceber o que é o motivo da mudança. Olha aí, para aí. Aí o copo é dos cavaleiros do Zodíaco. É por isso que foi feita a votação e se chegou. Renato é fã do Xum de Andrômeda. Um grande abraço para o nosso amigo Renato. Mas o Fabrício, olha o Fabrício, rapaz. Olha aí, olha aí. Olha o Zoom. Não tem nem como mentir, está aí, cavaleiro do Zodíaco. Ah, é térmico, viu? Você nem é encontrado ali no... Vamos lá. Encerra hoje o prazo para propaganda eleitoral no rádio e na TV. Então é hoje, ó. É dia dos candidatos zerem tchau. Ele é, Zé Rodrigues? Nas últimas semanas, o horário nobre das emissoras de rádio e televisão foi ocupado pela propaganda gratuita e obrigatória dos partidos e candidatos que concorrem a cargos eletivos neste pleito. Centenas de nomes, números e propostas foram apresentadas ao eleitorado. A justiça eleitoral reforçou a fiscalização e o combate às fake news. Os candidatos aproveitarem o tempo que tem, tanto na rádio como na TV, e fazem suas proposições positivas, mostrar o que você tem, falar das suas qualidades e mostrar realmente o que você tem a fazer. e esquecer um pouquinho de estar falando mal, fazendo agressões aos outros candidatos. A população mostra opiniões variadas sobre o poder de influência do horário eleitoral no processo de escolha dos candidatos. Como eu já tenho um certo acompanhamento, na minha percepção, tenho 62 anos, é o candidato que eu posteriormente votaria de novo. Não vou mudar, porque eu não estou vendo nada de interessante no momento. Quando eu voto, quando eu voto, eu voto sendo aquele mesmo. Aquele perdo que ganha, eu voto sendo aquele. Eu já conheço alguns, sou funcionária pública, e a decisão é minha mesmo. Eu não assisti, não. Não assisti? Assisti, não. Não acho importante? É importante, mas eu não assisti, porque logo eu durmo cedo. Não, é porque não aguenta mesmo, viu? Tem uns que não aguentam mesmo. Essa que é a verdade. Então, só lembrando rapidamente, acaba hoje a propaganda no rádio e na TV, mas fica valendo a propaganda ali nas ruas, não é? Nas ruas é bem rápido, por causa do tempo. Até sábado. Até quando, nas ruas? Carreata até sábado, viu? Pode. Então, aquela propaganda no rádio. Mídia impresso e digital até amanhã. Hã? Mídia impresso e digital até amanhã. Mídia impresso e digital até amanhã. Mas carreata, bandeiraça e tal, até sábado. Até sábado. Sábado, o alias, tudo aí. A gente viu hoje muito dos cruzamentos. Estava cheio, né? Hoje, montado de gente. Tanto de um candidato que está na polarização, como do outro. Olha, foi notícia do dia, a desistência de Diego Mello. Coronel Diego Mello, candidato a governador do Piauí, pelo PN. Desistiu da candidatura ao governo do Estado e declarou apoio a Silvio Mendes. Vamos acompanhar primeiro o que disse o ex-candidato a governador do Piauí. Uma decisão nossa, individual, do coronel Diego, mas tomada coletivamente. Como eu, vice-candidato a governador, ex-vice-candidato a governador, coronel Carlos Pinho, com os nossos candidatos a deputado federal e estadual, os que são próximos de mim, e juntamente com a nossa coordenação e o povo do Piauí. Eu ouço o povo do Piauí. As pessoas, pessoas decentes, sabem que existia essa possibilidade de ganhar o PT no primeiro turno. E eu acabei me tornando o fiel da balança. Então, ou eu continuava e gerava o segundo turno, ou eu retirava a minha candidatura e, apoiando o doutor Silvio, ganhando o primeiro turno. Então, eu não tenho dúvida. Bom, o candidato do União Brasil, Silvio Mendes, falou sobre o apoio do ex-candidato Diego Mello. Sobre a chegada do coronel Diego às oposições, do que é para mudar esse governo ruim, eu recebo com muita alegria. Seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista de relações pessoais. Muito obrigado, Diego. Seja bem-vindo. E eu recebo com muita honra pelos seus méritos, pela sua coragem. Então, eu fiquei devendo aqui, e eu vou só para o João Magalhães terminar o raciocínio aqui. Aí, João, você falava de vantagens e desvantagens. Colocar na balança. O que é que pesa mais, João? Certamente. As vantagens acabam pesando mais, porque a gente tem uma eleição muito acirrada. Então, como eu já estava comentando no papo do cafezinho, qualquer voto pode fazer a diferença. O coronel Diego Mello vinha pontuando ali na casa de 1, 2 ou até 3%, quando a gente coloca em números absolutos, claro, fica naquela casa dos 30, 40 mil votos. Uma eleição acirrada, mesmo que não consiga transferir a totalidade desses votos, a eleição está muito disputada, isso pode fazer uma diferença. Então, tem pontos positivos para o Silvio Mendes, tem pontos negativos, porque, lembrando, o coronel Diego representa a imagem do bolsonarismo, que aqui no Piauí tem uma certa rejeição, pode fazer aquele eleitor que está votando em Silvio, mas está meio balançado, tomar uma decisão de sair desse grupo. E se influencia na candidatura de Silvio Mendes, obviamente, que também influencia na candidatura de Rafael. Porque, se for bom para Silvio, é ruim para Rafael. E aquilo que é ruim, que prejudica Silvio Mendes, obviamente, ajuda Rafael Fonteles, já que os dois agora estão realmente no tete-a-tete, são os candidatos praticamente únicos nessa disputa. Então, interfere também, Douglas e colegas, na candidatura de Jesse Lima. Afinal de contas, apesar de continuar subjúdice, ela pode dizer, ostentar, vamos dizer assim, o título de, provavelmente, terceira colocada na disputa estadual. A terceira colocada no campo da mitologia, porque não vai ter os votos. É um percentual de votos bem pequeno, mas, do ponto de vista histórico, querendo ou não, é uma diferença que a gente deve observar. Mas aí, João, mas aí é o seguinte, se for mantido o indeferimento, quem vai saber quantos votos ela teve? Os votos são registrados, né? E logo na frente, com o julgamento, a gente fica sabendo se eles vão ser validados, se eles serão validados ou serão considerados nulos. Então, é bom lembrar também que o coronel Diego desiste da candidatura, mas o nome dele continua lá na urna. E caso alguém for votar nele, vai aparecer a foto, o voto vai ser contabilizado. Essa desistência não tem efeito na justiça eleitoral, tem efeito apenas político, já que ele declara apoio a um outro candidato. Olha, eu vou já ouvir... Eu quero ouvir dos dois, o geral, assim, desses dois assuntos, o coronel Diego Mendes e o outro que o Tássio vai trazer agora. Tássio Cruz, se teve adesão a Silvio Mendes, também teve a Rafael Fonteles. Isso mesmo, Douglas. Vou encerrar citando Cicira Meirelles. Ou isto, ou aquilo. Com a decisão de coronel Diego, fica definido. E a Rafael recebeu adesão, Douglas, de uma vereadora de Cajazeiras. E alguns lideranças também, de oposição, anunciando apoio a ele. Então, encerro citando Cicira Meirelles. Ou isto, ou aquilo. Não temos outro caminho para essa eleição. Com a desistência de coronel Diego, o caminho está bem claro, né? Devemos ter decidido o primeiro turno. E temos duas opções bem claras, além, claro, dos outros candidatos com menor potencial de voto. Agora, eu vou passar a Aida Maciel. Aida Maciel, considerando a desistência do coronel Diego Meirelles, baseado nas adesões que o Tássio acabou de dizer. Sua avaliação, ele pensou até que isso tinha passado, Aida, mas nos surpreendemos, né? O negócio foi tão forte que está aí às vésperas da votação. Peraí, mas aqui no ODN, a gente sempre disse que isso ia acontecer, lembra? Assim, nem que fosse nos 45 minutos do segundo tempo, na prorrogação, a gente ainda ia ter surpresa. E ainda ter mudança, tanto de lado como posicionamento e uma leitura diferente. Então, aí a gente está vendo que, além da nossa previsão ser ok, tudo que o João falou, só tenho a acrescentar mesmo, é que agora nós temos um quadro em que quem já definiu, e a gente está falando isso até na campanha em nível nacional, quem já tinha definido seu voto, já estava certo. Os neném eram os únicos que a gente, aqueles que não sabem se vão para um lado ou para o outro, é que os candidatos ainda apostavam. E agora, nesse caso, por exemplo, da desistência do coronel Diego, nós vamos ter esses dois aspectos, gente que já votava nele, gente que já apoiava ele e Bolsonaro, e que vai continuar. E aqueles que são contra Bolsonaro vão pensar, vão fazer essa leitura, esse pensamento que o João colocou. Existe também essa tendência, a Rafael ganhar alguns votos a partir disso. Poxa, mas o candidato não apoiava Bolsonaro, não apoia Bolsonaro, Silvio Mendes, né? Nunca declarou, descaradamente, que apoia Bolsonaro. E agora, com a vinda do coronel Diego, isso está sacramentado? Eu que não apoio Bolsonaro, mas votava nele, posso não querer votar mais. Então, existem essas duas leituras, pode ser bom para um, como o João disse, pode transferir os votos para um e para outro. E outra coisa, e a porcentagem, essa porcentagem, quanto porcento, afinal, seria transferido? Quanto efetivamente vai ser, né? A gente falou aqui nos bastidores, chutamos alguns números, mas é só chute mesmo, não vou nem declarar aqui. Mas a gente pensou que, dependendo dessa porcentagem, poderá realmente fazer diferença na hora da balança. E quanto a Rafael conseguir mais adesões, também a gente está vendo que aí, no último minuto, as adesões vêm e ajudam os dois candidatos. Eliezer, é o seguinte, Silvio Mendes não quer discutir o cenário nacional. Não quis, não quer e não vai até o final da eleição. Pronto. A adesão de Diego Mendes, do coronel Diego Mendes, que era o candidato que defendia Bolsonaro no Piauí, ele vai apoiar Silvio Mendes, a Carol vai apoiar Silvio Mendes. Aí tem aquela história, por exemplo, muitos eleitores que votavam em Diego Mendes, podem dizer assim, ah, mas eu não vou votar no candidato do União Brasil, porque ele nunca defendeu o presidente Bolsonaro. Mas tem um fator aí, a polarização é tão grande no Piauí, no Brasil, que esse eleitor muitas vezes nem tem saída. Porque aí você, rapaz, ou você anula o voto, não vai votar, vota em branco, ou você tem outras opções. Rafael ou Silvio, eleitor do Bolsonaro, não vota em candidato do PT. Eleitor do PT, não vota em candidato de Bolsonaro. Claro, essa é a realidade. É, a polarização pesa e a decisão do coronel Diego hoje parte do princípio de que a eleição para governador do Piauí pode ser decidida domingo. É não só para a oposição vencer, mas vencer no primeiro turno, afastando a possibilidade de segundo turno. Porque em um segundo turno, uma nova eleição pode se configurar. E aí não se tem mais tantas garantias na avaliação deles, quanto agora podendo vencer domingo próximo. Então, colabora certo aí, Fabrício, na tela aí, pertinho da Edna. Igi, mano, estourou. Renato de máscara preta e virou o Gui. Ele veio e foi para cá. Foi, veio e foi para cá. Obrigado, Elias. Coloca aí o comando geral, papoca aí. Comando geral. Amanhã, sexta-feira. Está chegando perto, meu amigo. Está chegando perto. Nós vamos receber, inclusive, amanhã, um cientista político, um advogado eleitoral, para avaliar a Senada, para dizer o que pode e o que não pode no dia da eleição, para esclarecer o eleitor piauiense. Sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã. Obrigado, Elias. Obrigado, Ed. Obrigado, meu amigo Tasso. Obrigado. Meu amigo João Magalhães. E um agradecimento especial a você aí do outro lado. Muito obrigado pela sua audiência. Fica com Deus. A gente volta amanhã. Se Deus quiser. Amanhã, a partir de? Uma da tarde, viu? Até então era um e vinte e cinco. Agora é uma da tarde. Terminou o Rota. Eu e o Vabit ali coladinho. Ali volta ao normal. Graças a Deus é o Rota ao normal. Aqui pela Udia TV, Jornal Dia News, Sistema o Dia. Pode confiar. Até amanhã.